Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá voltando Eu vejo os carros vermelhos Que susto Passando ai Passando ai Matou Matou um Matou um Matou o motorista O carro parou Eu vou lá lutear Fica ai Estou perto dele Estou dando cobertura Era o que? Era um ou era dois? Quem é de mascara correndo ai no meio da rua? Era um ou dois? Só vi um Era dois? Estão vendo dois corpos Por que ele ta de terno mano? Ah ta a casa aqui Porra Ai meus ouvidos Não tinha no ult não Nossa meu ouvido ficou em Fica ligado com o ovo ali É preciso recuperar a vida Ele não tinha nada Eu acho que esse deve ser o bicho que faz live Pegou o carro da CV que eu tinha botado ali não? Vou pegar esse carro de você Ah não vou não É foi ele mesmo Nossa era ele mesmo Agora que eu fui violar ele mesmo Tava ali agora Vou pegar o carro da CV aqui pra ela recuperar a vida mano Na nossa rua aqui Tô preciso, eu preciso, eu preciso ir também Bora, bora Quem ta no carro da CV? Preciso pegar meu carro Ah tá o cara da live Barulho de helicóptero Ainda não vejo ninguém não não Tô aqui não Que susto mano Aqui, 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 Arthur Eu, eu Eu, eu, eu Eu, o caço ou travou aqui pra mim Acho que eu já não vou adiantar essa porra aqui sair logo Porque o cara achou Eu crachei Vai, tiro, tiro em mim Tiro, tiro em mim Tiro, tiro Ele ta escondido ali do lado do lado, todo mundo Ele ta escondido ali do lado 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 Não tem atenção, não tem atenção Não, na minha orelha Não tem atenção do lado da direita Ah tá do lado direito, tá do lado direito ali Agora o cara é que entrou em Você não morreu não, Jeff? Não, não, não. Ele conseguiu não matar, não. Ah, meu filho, aqui é Bill Gates. Ah, porra. Cadê o cara? Ele tá dentro do mato. Ele tá escondido dentro do mato. Mas pro lado de cá ou pro lado do outro lado da rua? Do outro lado da rua. Naquela casa que tem um matinho verde ali. Tá, tá, tá. Ele tá escondido no mato. Por isso que eu tinha perguntado se você tinha matado um ou dois no carro. Tá. Um falou um, depois o outro falou dois. Jovem. No carro da CV que ele pegou. Ele tá no matinho lá ainda? Não, tô avisando. Eu não sei se ele escondido lá ainda, eu não sei. Ele escondido por embora. Talvez ele tá achando que ninguém viveu. Vamos ver, se tiver, ele vai morrer. Tô tirando. Cuidado com isso aí, Vara, hein. Tá, tá, tá. Ele tá lá ainda. Tô vendo ele. Ele tá lá atrás da casa. Qual matinho? Perto da nossa casa, Jeff? Perto do matinho. Isso. Ele tá lá ainda. Qual casa, Jeff? Fala pra mim. Essa aqui. A última casa do lado direito. Isso. Essa mesmo. Ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda. O rumo que eu tirei, Jeff? Isso. Tá nessa da frente aqui, pô. Tá ligado bem que a rua aqui dá pra fazer. Isso. Tá na frente. Entra aqui. Entrou entrando de novo. Você tá sem vida, não tá, Jeff? Entra aqui, bora lá. Eu já tô com vida, eu já tô com vida. Tá. Tem que descer. Cuidado. Será que eu consigo atravessar a rua aqui? Tá arriscado por aqui, hein? Será que eu consigo? E ele vai te matar. Será, mano? Sem certeza. Se você quiser tentar, arrisca que eu tento pegar ele aqui. Mas eu não vou garantir você que eu vou matar ele, não. Vou de carro, relaxa. Eu vou pegar um carro aqui e vou lá pegar o meu. Mano, vocês são de costas pra ele, véi. Isso. A gente tá também. Aonde que ele tá, mano? Que eu não sei. Se não eu vou lá, eu acabo levando bala. Calma que eu tô tentando descer. Arrudei, 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 Arthur. Arrudei, 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 arrudei. É que eu não sei onde que tá, mano. Se não eu vou lá, eu acabo levando bala. Calma que eu tô tentando... Porra, eu subo aqui, mas não sei como é que eu desço. Caralho. Para aqui, para aqui. Isso. Entra aí, entra aí nesse negócio. Onde tá esse ciclista? O carro, o carro não parou. O carro já errou. Cuidado, cuidado. Tô dando a volta aqui. Tô dando a volta aqui. Tô dando a volta aqui. Vamos ver se eu consigo ver ele. Calma. Tô no canto muito bom aqui. Nossa. Tô dando a voltinha aqui. Não tô no visão dele ainda. Eu não sei o lugar, não sei onde que tá, mano. Vocês falam, eu não sei aqui onde que é. Peguei meu carro vermelho. Carro vermelho, carro vermelho quem é? Carro vermelho chegando aí. É roxo, meu filho. Agora esse aqui é vermelho. Esse aqui é vermelho. Porra, eu tô falando aí. Bateu e morreu, eu acho. Um morreu. Aí, tá vindo atrás de mim. Vazou, vazou, vazou. Parece que um morreu, mano. Vazou porque ele tá atrás de mim, caralho. Ué, mas você tem que voltar então, fi. Porque eu tô a pé. Mas você tem que ir por causa dela, porra. É, eu só vou dar um olé nele ali. Ele tá voltando? Ô, Diogo. Já voltei. Oi, oi. Não, não, ele. Eu não vi. Beleza, só pede que eu libero. Deixa eu jogar a chave daqui de cima. Aí, velho. Pega a chave no chão aí. Peguei, peguei. Abreu. Nenhum policial... Ó, passou. Ali ele, passou, hein. Nossa, quase que eu acerto um que tava andando ali. Galera, se posiciona em modo diferente aí. Aqui ele já sabe onde eu tô. Mas vocês tentam pegar aí de outro canto, tá, né? Aqui dá pra pegar o... Precisa de água, mano. Água, comida. Alguém tem aí, velho? Vem aqui na minha casa, hein. Eu tenho um pouco, mas ainda dá pra me dividir. Falta que tem que ficar esperto com aquele cara que tá ali, velho. Ele pode ter ele vazado já, pô. Eu tô rodando aqui a pé, não tô vendo ele não, velho. Tô procurando. Vem teu pé. Tô aqui embaixo da sua casa aqui. Pede pra entrar, pô. A chave tá aí na fechadura só. Tá aí, tá aí, tá aí. Descendo lá pra você ver lá embaixo. Eles não vão descer do carro. Eles vão ficar dentro do carro, mano. É, você vê, mano. A gente mete baixo dentro do carro, né? É. Eles tão ali na favela, rodando lá. Foda que eles podem tentar atropelar, né? Favela, favela. Foda ali. Foda ali. Ó, o carro daquele que ele tá parando. Ele já tava lá, já, pô. Olha o nosso carro ali. Para aqui, logo. Para aqui, para aqui, para aqui. Para aqui, para aqui. Deixa eu ver, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Passou. Já sabe que a gente tá aqui, mano. Já sabe que a gente tá aqui, mano. Vai continuar? Bora, bora, bora. Bora, continua, pô. Pô, os cara nem me esperou, velho. É o tempo. Só vem, Lanzinho. Dá tempo de você vir, mano. Relaxa. A gente tá em menor número ainda. Cinco, acho que tem aqui. É. Máximo seis. Então tem. Subi aqui num prédio, hein. Subi num prédio. Eu também subi aqui. Ah, ok. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Nossa, esses lugares pra subir, mano. Tem um S10, tem um S10 ali na CV. Lá dentro. Espera. Explodido ainda. Não, não sei. Lá dentro acho que nem não. Lá no Fargo, cara. Tô vendo um cara nosso correndo no meio da favela deles. Tô vendo um cara nosso correndo no meio da favela deles. Ah, esse negócio de água vai matar alguém ainda, mano. Cê não bebeu água, Tonhão? Não, porra. Essas paredes com água. Que troço chato do cacete. Olha o Tonhão ali, porra. Tô em cima da casa. Tô em cima da casa. Negócio. É ruim que eles vão voltar aqui. Sabe que a gente tá aqui, fi. Ah, 100%. Pode esperar a entrada. Nossa, tem uma escada aqui que cê só viu no negócio, mas a escada é bugada. Olha aí. Tô andando lá no meio. Tô andando lá no meio. Tês tão lá no meio? Não, eu tô andando no meio da favela. Ah, tá. Quero ver as S10 aqui. Eu acho que tem meio que parmão daqui, velho. Tô andando aqui, vou poder pegar o carro vazado aqui, ó. Nossa, velho. Que susto, mano. Tô com medo de mim, mano. Bora. Bora pegar o carro vazado aqui, bora. Vai. Caramba que eles vão voltar, hein. Cinco cabeças aqui. Nossa, tá dominando a cerveira, mano. Tu quer esqueroDO. Esse cara aqui na moto, symbi. Vai! Vaza... Na moto? Esquece o meu jogo aqui. Eu perquei com o bugs. Vaza, vaza, vaza. Caixa ele do cara. P США. Calma aí galera. Cara a moto aqui com o bota aqui. Vamos meter balam por aqui. Já mandei vazar. Mas vai que o cara tá com o dinheiro sujo. Tem até deixe-te wo-o. eu não vou matar esse cara quer matar esse cara? vou trocar de carro vou trocar com esse carro aqui acho que nem é carro mais sai de perto, sai de perto ai tô aqui na favela vamos lá buscar o lãzinho, vai um carro lá, vamos lá todo mundo vai, vai, vai não, você vê, aqui você vai piar fino agora daqui você pode ter ido para a nossa favela tá, eu tô aqui, tá aqui não tem um jeep vermelho, vai dar algo aqui ah mano, vocês tem que freirar vamos ao hospital você tá na sua casa, lãzinho? não, tô aqui na boca, ai eu que... ai meu Deus do céu ai, deixa armado eu acho outro no meio entrou no outro carro, eu acho vamos lá na PCC, vamos lá na PCC vamos lá na PCC, vamos lá na PCC, vamos lá na PCC vai, 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 vai ah, foi avisado que era para vazar deu sorte em que tá na moto não deu sorte não, deixa ele aqui tem que falar, tem que falar tem que falar, tem que falar Hey, oh, oh manninho, você tá aí vai ele tava do outro lado para mim calma aí, calma aí, vocês estão bugados é esse lado essa caminete tava lá no CV essa caminete tava no CV vai te bala essa porra então eu acho que tá fora da favela explodiu o carro? que porra foi essa? ai esse Igor Alv é amigo meu mano, não, tu tá falando da favela não, favela explodiu esse carro e ai mano, ta me ouvindo ai, ta me ouvindo? eita porra ta me ouvindo ai rapaz, ta me ouvindo? to sim, to sim pô mano, falei que você ia vazar aquela hora lá, agora o cara bateu em você ai do nada você entrou na frente? outro lugar o rapaz ai passou ai na frente, pode ficar tranquilo, pode escutar o cara ai pode ver o cara, ta ferido ai pode, pode ir tranquilo vai vem aqui pra ir lá pegar o carro vem aqui pra pegar o carro relaxe, só um só, relaxe só sobrou ai, o mais bobo vocês tem que parar de tirar mano, isso aqui não era a favela pra tirar olha a roda aqui, não conheço, viu senhor é, é meu trabalho, então vou fazer o que eu trabalhar aqui você vem pra todo mundo, eu tô com nós aqui, senhor vaza ai, vaza ai agora você não tem jipe né? tá todo mundo ai online eu acho que não tem nem como entrar eu tava de fora também, a mais saiu pra eu entrar eu os ideais eu falei ó eu falo ó ó ó ó ó ó Obrigado.